Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Veja agora atores e atrizes que fazem sucesso na telinha e são irmãos na vida real e você nem sabia. Já vai deixando o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e se você é novo aqui, se inscreve e acione o sininho das notificações e não perca nem mais um vídeo novo. Roco Pitanga e Camila Pitanga Lua Blanco, Daniel Blanco e Ana Terra Blanco Sérgio Malheiros e Frederico Volkmann Miguel Roncato e Fernando Roncato Jean Fergondini e Max Fergondini Bianca Camparato e Lorena Bruno Ganglácio e Tiago Ganglácio Denise Delvecchio e Alzira Andrade Cláudia Mauro e André André Silberg e Carlos Silberg Juliana de Doni e Luciana de Doni Cleo e Antônia Moraes Lucélia Santos e Cristina Santos Cauã Siqueira Cauã Siqueira e Vinícius Siqueira Bruna Marquezine e Luana Marquezine Caroline Cashin e Regiane Arruda Cauã Reimann Cauã Reimann e Pavel Reimann Cheryl Menezes e Draizio Menezes Paola Duarte e Daniela Gracindo Tiago Ronsi e Diego Ronsi Gisele Batista e Michele Batista Davi Campo Longo e Mariana Campo Longo Gisele Batista e Verde Gisele Batista e incredulizar Gisele Batista e Felipe dunca Biola Batista e Mariana Bittu Tiago Batista e esqueira Gora Tchau, tchau.